Senhor presidente, colegas vereadores, quero aqui primeiramente expressar também sobre a emenda que coloquei nesse projeto quando o presidente lançou a proposta de um salário mínimo. Eu tinha uma proposta protocolizada também em 2018, que o vereador Cleitinho tinha colocado para baixar o salário de vereador. Então, naquele entendimento, ganhar um salário mínimo ser voluntário, ou ganhar um salário mínimo trabalhar um dia somente na semana, eu fui favorável a zerar o salário de vereador, a ele não ter, a ele realmente ser voluntário. E, mediante todas as colocações que foram feitas no decorrer da semana, e as reuniões que vêm acontecendo, e as pessoas na rua perguntando, e até mesmo questionando o porquê e como funcionaria a questão de você ser um vereador voluntário. Como que isso ia ser? Que horas que eu poderia te ligar? Que horas que você poderia me atender? Qual o horário que você ficaria na Câmara? Como que você ia representar o povo sendo um vereador voluntário? Minha proposta e do Renato, que assinou comigo, ela foi declarada inconstitucional. O vereador não pode ganhar um salário zero e nem pode ser voluntário. A democracia não permite isso. Talvez a monocracia sim, mas a democracia não. Então, dentro desses parâmetros que foram colocados, dos diversos diálogos que tive, até o próprio presidente do Sindicato Rural, Irajá Nogueira, fez a ligação ontem à tarde, Manuel Brandão, da OAB, entre outros, e a população, e uma senhora lá do bairro Caraí, que me disse o seguinte, eu te ligo quase que semanalmente, em horários inoportunos, de acordo em que eu preciso de uma luz. Talvez um simples diálogo com você, eu consiga esclarecer diversas coisas, e você está sempre disposto a me atender. Você, como vereador voluntário, como que isso vai funcionar? Isso não vai funcionar. Desde as pessoas mais simples, até as pessoas mais renomadas e estudadas, questionam a mesma coisa. E aqui nessa Câmara usa-se muito a palavra de quem tem ideia fixa é doido. Eu não tenho ideia fixa. O que eu tive foi um pensamento, e quando eu coloquei ele, eu fui ouvir as pessoas que realmente têm preocupação com a cidade, me colocar que é inviável fazer uma legislatura com salário zerado. Com zero salarial. Que é inviável. Quando a vereadora Janete coloca à disposição de fazer um projeto de lei de redução de 25% do salário, a partir da próxima legislatura, nós nem sabemos, nós nem sabemos, qual de nós estará aqui a partir de 2021. Nenhum aqui tem certeza. A única certeza que nós temos é que iremos viver a vida eterna ao lado de Deus Pai. É a única certeza que temos. No mais, ninguém tem certeza de nada. E ouvindo também os vereadores, os próprios vereadores também, que foram embasados, fazer projeto de lei, reduzir a um ou a zero para a próxima legislatura, é muito cômodo para nós, que somos empresários da nossa cidade. É simples. Posso tocar minha empresa, posso continuar fazendo meus showzinhos aí duas, três vezes no ano, e vida que segue. E aquele presidente de bairro que se tornou vereador? E aquele cidadão comum, que está lá na ponta, que tem um sonho de sentar aqui, ele vai dar conta de viver com um salário mínimo, ou com um salário reduzido a zero? Então, você classifica só por alta a situação. Não tem ideia fixa. Eu propus o zero, sou, quero aqui, junto com o Renato, que assinou comigo o projeto, propus o zero, zerar o salário. Mas hoje eu tenho que reconhecer que perante a todos os estudos, e todas as pessoas que me procuraram, em especial as mais simples, que me falaram, não faça e não cometa uma injustiça dessa, pois todos são dignos de receber um salário. As pessoas que te criticam hoje na rede social é porque queriam estar sentado no seu lugar, ou queriam ter o conhecimento e a inteligência que você tem. É isso que é colocado. E eu sempre defendi aqui naquela tribuna os 17 vereadores. Em todo momento, eu sempre coloquei isso, que não é fácil ser vereador e colocar à disposição 24 horas por dia. Renato colocou ali, muito bem, a reunião para reabertura do comércio, ela não durou só ontem, de 8 às 4 da tarde, não. Foram dezenas de reuniões, de debate, levantamento de informação, de estudo. Eu entendo também o presidente Caboja, entendo o clamor, a pressão que foi feita em cima dele para que esse salário viesse a um salário mínimo. Mas a pressão que foi para cima dele, hoje não está do lado dele. Por quê? Pressão fictícia. Pressão de rede social, de uma rede invisível. Quando você entra num grupo de WhatsApp, que as pessoas começam a te atacar, façam o primeiro requisito antes de fazer qualquer tipo de resposta. Olha se o administrador tem nome e foto. A maioria dos grupos que atacam vereadores, que denigrem a nossa imagem, não tem foto no administrador e não tem nome. E se você chama a pessoa para perguntar, ela ainda fala que você está coagindo ela. Engraçado, coação. Então recebemos muitas críticas, e aqui eu faço, falo isso do vereador Caboja, que ele não tem maldade no coração. Esse homem não tem maldade no coração. Ele tentou, nesse momento de um salário mínimo, fazer o que ele falou ali, que é ouvir as vozes da rua. Mas as vozes da rua não é essa. Ele ouviu as vozes da rede social, de hipócritas, igual ele mesmo disse, de pessoas que estão escondidas atrás de um notebook ou atrás de um celular, para denegrir o próximo. Porque quando você acha com o nome, você faz o que ele fez, com o que o cidadão colocou no Twitter a respeito dele, do prefeito. Processa. E manda provar. Só que eles não querem isso. Eles querem desestruturar, os 17, não, os 17, das 19 pessoas mais importantes dessa cidade. É só isso que eles querem. Denegrir. Quanto pior, melhor. Atacar. Só atacar. Só cobrar. Mas, hora nenhuma, se vê um elogio, se vê uma proposta positiva, se vê um ajuste de apoio. Não. Esses grupos foram criados para nos denegrir. e sobressair outros. Eu falo, e cito isso muito, que a cartilha que o Cleitinho foi eleito, vereador, ela é única, exclusiva do Cleitinho. Ninguém vai dar conta de ser um novo Cleitinho. porque cada um tem seu perfil, cada um tem seu jeito de trabalhar, cada um tem o seu jeito de fazer política. Essa política de agressão que está sendo feita hoje, inclusive na entrada da Câmara hoje por um cidadão, isso é ridículo. Isso não ganha voto. Isso pode ganhar popularidade. Mas voto não ganha, amigo. Isso não ganha voto, não. Esquece isso. O voto é auxílio, é apoio, é ouvir. Voto é apoio das pessoas que gostam de você, dos seus amigos. Nós temos 232 mil habitantes nessa cidade. Cada vereador que precisa de 1.700 votos não vai ter como agradar 200 mil pessoas nessa cidade. é impossível. O nosso papel é ser o meio. Nós vamos ser sempre o centrão. É minimizar o lado positivo, do lado que entende que está certo, do lado que entende que está errado. E você na balança, tentando equilibrar. Esse é o nosso papel. E o equilíbrio de chegar a 51% da população entende que isso é bom. E 49% entende que não é bom. E esse é o nosso raciocínio que nós temos que fazer aqui todo dia. Eu estou disposto a ser vereador para ganhar um, para ganhar zero. Mas fazendo uma análise que me foi colocada durante toda essa semana, e também a minha emenda deve ser inconstitucional, eu quero dar um apoio à vereadora Janete. Quero dar meu apoio ao projeto dela. Nós não sabemos se nós estaremos aqui. E o Matheus costuma falar uma coisa na tribuna que é muito certa. Vamos fazer redução no nosso mandato. Porque rezar a cartilha do próximo é muito fácil. Não, colocar cartilha para o próximo rezar é muito fácil. Então, colocar para o próximo, porque nós não sabemos quem estará aqui. Pode ser qualquer um de vocês que aqui está hoje. Qualquer um de vocês pode ser. Agora, qual de vocês vai deixar de ser jornalista para ser vereador por um salário mínimo? Quem vai deixar de ser repórter para ganhar um salário mínimo na Câmara Municipal? Dificilmente. Você sabe o tanto que é árduo ser vereador e vocês mesmo colocam para a gente. A função de vocês não é fácil e a decisão de vocês é mais difícil ainda porque não vai agradar todo mundo. Nem Jesus de Nazarene agradou, foi crucificado. Ele entrou para a história depois de morto. E nós queremos entrar para a história como uma Câmara responsável, com atos responsáveis. Eu não quero aqui fazer, sair como santo da história. Eu tenho parcela de culpa por ter colocado a emenda de zero e não ter pensado, e não ter analisado. Quando a gente vai para a rua e faz o diálogo, que acho que é um dos melhores e maiores papéis que nós fazemos muito bem, e começa a ouvir o que realmente as ruas querem, as ruas não querem um salário mínimo e nem querem zerar salário de ninguém, não. Ela quer que nós tomamos uma atitude pragmática do modo geral, que seja a redução hoje, igual tem uma proposta aqui na Câmara que está tramitando para redução imediata, que deve ser votada nas próximas reuniões, e também preparar o próximo com uma redução de 25% do salário dos vereadores a partir de 2021. É fácil. Fácil falar, fácil discutir, fácil criticar. Estou pronto para receber as críticas e sei que vou receber, mas estou com a consciência tranquila que não vou prejudicar e nem vou deixar de realizar o sonho de ninguém de ser vereador na próxima legislatura, disputar a eleição com o mesmo ânimo que estava disputando antes, porque irá receber aí o seu salário reduzido em 25%. Poderia ser sido reduzido em 90%, mas não foi isso que eu ouvi nas ruas. Então, por isso, Janete, quero me declarar que o voto favorável à sua emenda e dizer, presidente, que em alguns momentos da vida nós temos que dar um passo para trás para que no futuro a gente possa dar dois passos para frente. Obrigado. 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 Obrigado.